Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Gioski, bem-vindos para mais um vídeo. Hoje galera, eu tô aqui diretamente do GTA para a vida real, junto do meu patrulheiro de combate e conselheiro da diretoria, o Kakazito, que é o meu sub-líder e co-fundador aí do meu comando. Dá um salve, Kaká! Salve galera! Com o que vai? É isso aí pessoal, ele tá curtindo aqui uns dias na vida real comigo, primeira vez aí que a gente se encontra, após 4 anos de amizade, né Kaká? Finalmente a gente se encontra. Finalmente! É isso aí, a gente sempre se considerou como irmão, né? Sempre se ajudando, vivendo muitas aventuras no GTA, e finalmente que a gente se encontra aí na vida real pessoal. E o mais legal é que a gente tá aqui fardado, né? Com as nossas roupas oficiais aí do comando, tá certo? Eu como presidente de OSC e o Kakazito como conselheiro da diretoria, tá certo? Então, a gente vai tá mostrando aí o restante do vídeo. Galera, um detalhe que eu esqueci de mencionar, na época que eu gravei esse vídeo com o Kaká, é que tudo isso se passou em novembro do ano passado. Foi a época que eu estava me casando, e o Kaká por ser meu grande irmão, eu o escolhi pra ser o meu padrinho de casamento. Vocês estarão vendo o discurso dele, no meu casamento, tá certo? Bem emocionante. E vocês estarão acompanhando também quando nós fomos ao shopping com alguns amigos nossos, e foi bem legal e divertido, pessoal. Tá certo? Continuem acompanhando aí então. Pequenas filmagens aí de quando a gente foi no shopping, bem emocionante, pessoal. Tá certo? Então, acompanha aí. Aí, rapaziada, a gente tá aqui na casa do Mano Lucas. E eu e o Kaká. E a gente tá passeando um pouquinho aqui, enquanto o Kaká vem passear aqui na cidade. Lógico. Mano, um salve aí, rapaziada. Oi, rapaziada. Estão brincando de caminho debaixo e debaixo. Olha lá. Olha lá, rapaziada. Oi, rapaziada. Oi, rapaziada. Tá o Mano Kakazito, o Mano Lucas, o Mano Mateuzinho e o Mano André. E aí, eles são contra a partida aí de Rock de Mesa. O Kakazito vs. Thingy Filme. O Kakazito vs. DJ Filme. Vai, mano, Kakazito! Bonitona, filho. Vai. Ficou um. Ae, pessoal, partida de basquete aí entre Mateuzinho e Kakazito! Vai, Kaká! Vai, Mateuzinho! Ae! Eu tô aparecendo no vídeo de todo mundo fazendo isso. Vai, Luquinhos! 3DBR! Representa 3DBR! Esse aqui é meu garoto, meu. Meu garoto, tá? Não pode deixar você cair, não. Calma. Nossa criança aqui, né, Giosco? É, a nossa criancinha ali. Como é que ia levar o seu filho pra caminhar? Ah, é divertido. Ele se diverte, ele, né, se encanta com os brinquedos. Mas... E aí, como é que... É o nosso microfone, cara. Por que você tá fazendo isso? Como é que tá sendo o dia hoje pra você, cara? Tá sendo muito legal. Empolgante. Ah, então tá ótimo, então. Vamos gravar aqui mais um pouquinho ele aqui, nossa criança. Agora é a última. Vamos ver como é que eles vão se sair. Tô tendo treta aqui entre os motoristas, mas isso é normal, gente. Não fiquem aterrorizados. Esse aqui é um baita jogo. Ó o nosso querido Paul ali. Olha aí, rapaziada, a bolinha. Esse jogo é antigo, hein. É, deu um golzinho. É, deu um golzinho. Milkshake, neném. Fortnite jogou. Nossa, foi mal. Foi mal, caralho. Porra, vai dar nada, foi. Deu bem na costadinha, se fudeu. Cacazito burro. Parece que mijou. Deu um mijou. Beleza, cara. Nossa, como que ficou. Bate de estreia. Viu o caçado dele como ficou, gente? Cala. Parece que mijou. Beleza, então amanhã vai acabar minha live gold, tá certo? Eu queria saber se alguém pudesse gravar aqui comigo. Vai gravar com uns amigos aqui. Quem puder gravar aqui comigo, só entrar quem quiser. Opa, beleza. Sou Giosk. Você é youtuber, cara? Que legal. Eu vou participar da sua live, sim. Obrigadão, mano. Pode vir. Prazer. Me chamar um carcaço. Prazer. E são momentos assim que fazem as nossas vidas valerem a pena. Estar junto de quem amamos e quem nos ama de volta. Pois são essas mesmas pessoas que dão sentido à nossa existência. Que fazem cada segundo de cada dia, de cada luta e esforço valerem a pena. Hoje sou feliz porque tenho essas pessoas em minha história. E sou grato a Deus por ter me abençoado com todas elas. E no entanto, o maior momento da minha vida estava por vir. Onde o meu padrinho, Cacazito, discursou. Oi, meu irmão. Oi, meu irmão. Oi, meu irmão. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, meu irmão. Eu queria que eu estou muito orgulhoso por esse momento. Porque eu gosto de ser acompanhado para a história todo o meu grande ponto agora. Estou com uma grande parte do momento aqui. Também, mais de quatro anos por aqui. Quatro anos de realidade. Os grupos que estiverem aqui são... Então, eu queroっぱi ir, viu. Os grupos que estão sendo assim. Diria o meu garage do trabalho que eu tenho aqui. Porque eu tenho que ir no fim do hoje. Você vai selagra ficar bem, porque eu não me não acho. E eu quero que eu o meu paísud開始 é um sa지를. Uso porque não tem uma das Mar현. Vou me Vou gravar e falar Por que que tá escondendo a mão, hein? Por que que você tá escondendo a mão? O noivo não tá aparecendo Ah, cadê o óculos do pai da noiva também? Ah, cadê o óculos do pai da noiva também? Ah, é O Cris não tá melhor, vem daqui, ó Aí Nenhuma bebida alcoólica foi oferecida a nenhum menor de idade durante a produção deste vídeo Bom, como vocês viram, esse foi o episódio de hoje Eu e o Kaká, a gente se encontrou finalmente na vida real Após quatro anos de amizade Após tanta coisa que a gente viveu junto no GTA Sabe, infelizmente teve algumas vezes que a gente acabou se desacertando Mas depois a gente pegou e se acertou, deu tudo certo A gente se tornou ainda mais próximo Como vocês viram, ele compareceu ao meu casamento E não só isso, como ele é o meu padrinho de casamento, tá certo? A gente tem uma amizade tão grande A ponto de eu ter chamado ele pra ser meu padrinho O Kaká é meu irmão Hoje e pra sempre Eu amo ele E que a gente continue vivendo grandes aventuras Seja na vida real E no jogo, tá certo? Como vocês perceberam, ele fez um discurso incrível no meu casamento Tá certo? Pra mim e pra minha esposa Foi maravilhoso E foi bem emocionante Tê-lo comigo aí pessoalmente, né? Em todas as aventuras que a gente viveu A gente foi no shopping Se divertiu com os nossos outros amigos Foi realmente incrível E a próxima aventura agora é eu ir pra Sorocaba Ver o Kaká aí na cidade natal dele Tá certo pessoal? Então é isso galera Espero que tenham gostado desse episódio Tá certo? Não esqueça de deixar o seu like Pra tá fortalecendo o nosso trabalho E não esqueça também de se inscrever no canal Pra não perder conteúdo gamer Todos os dias, vídeos diários Sempre às 11h e 5h30 da tarde Tá certo? Eu vejo vocês no próximo vídeo E falou! Tchau! 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 Obrigado.